Fala, fala galerinha! Que é isso, pessoal? Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag Minha Estante, Meu Mundo. Essa tag consiste em 11 perguntas sobre a nossa estante, sobre as edições que a gente tem nela. Quem criou foi Isabela do canal Livriza e a gente viu no canal Book Addict, de Duda. Eu achei bem legal essa tag. Vou lá dizendo... É uma das melhores tags dos últimos tempos. Sério, achei bem diferente e vocês vão entender por quê. Vamos começar logo porque é grande. Vamos lá. Um marcador que você gosta muito. A gente não tinha como colocar outro. A gente ganhou esses marcadores de Natal. Foi de Natal? Foi de Natal. De Alex, meu irmão. São marcadores personalizados, gente. Com a gente. Olha, tem fala, fala, galerinha. E aí esse pessoal escrito. E a fotinha. Melhor marcador, sério mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Dois títulos que você acha incríveis, tipo o título ou o título em si. O primeiro que eu pensei foi O Inventário das Coisas Ausentes. Que coisa... E o primeiro título que eu acho maravilhoso e sempre achei é As Águas Vivas Não Sabem de Si. É uma coisa, né? Profunda e reflexiva que você não sabe. É Água Viva também. É Água Viva, eu tipo sozinho. Mexeu com o meu signo. Que legal. O segundo livro não poderia ser outro senão A Insustentável Leveza do Ser. Porque eu amo esse título. Eu ainda não li esse livro, mas eu viajo muito nesse título. Sério mesmo. A pessoa fica tipo, o que será? Outro que eu acho maravilhoso é Contos Rabiscados para Corações Maltrapilhos. Eu amo. Que é um livro de Luísa Ilustralou aqui de Natal. E, gente, esse título é muito bom. Duas folhas de guarda que você acha bonitas da sua estante. Eu não sabia o que era folha de guarda, mas nove já me esclareceu. E deu tudo certo. Sinceramente, eu nunca tive que falar essa palavra, mas eu não tenho muita gente. Mas eu trouxe Sherlock Holmes porque Zahá é Zahá, né? Então tem essa coisa fofinha aqui que é bem quadriculada. Eu trouxe porque é bonito, mas também pela folha de opção. Não vou mentir. Também trouxe um livro da Zahá aqui que é Os Maias e Asso de Heróis. Que tem esse... Tem azulejos. Azulejos de português, né? Tudo bem contextualizado com o livro. Gostei bastante. O outro não teria como não ser o de Adiane Frank nessa edição maravilhosa. E tem tipo umas coisas rabiscadas. e sabe? Como se fosse o diário mesmo. Ai, eu achei muito bonito. Cheguei de livro novo. Outra folha de guarda que eu escolhi foi de Confissões do Crematório, da Darkside. Eu nunca tinha visto essa folha de guarda e eu achei muito bonita, que tem umas coisas tipo... É bonitona, né? A anatomia, né? Tipo corpo humano e tal. Ainda veio essa folhinha aqui que eu não sabia que existia com o marcador de palmas. Tu folhou o livro, não? Quando veio? A folhinha é uma carta... O quê? Menino, eu abri justamente pra essa tag eu fiz. Eu não conheço as folhas de guarda que eu tenho. Aí fui abrir, tirar do plástico. Três edições que te agradam? O primeiro que eu pensei foi Contos de Cães e Maus Lobos, nessa edição portuguesa, que tem essa lateralzinha rosa, maravilhosa, e é muito bonito aqui atrás também, ó. Bonito, bonito. E a diagramação dele também é bem de boas. É uma boa diagramação, tem umas ilustrações também. Então é um livro, por completo, muito bonito. Pretendo ler, pretendo, mas não li ainda. Mas tem umas... umas imagens, negócio. Muito legal. Eu escolhi O Frio Aqui Fora de Flávio Cafieiro. Eu acho que eu nunca falei sobre esse livro aqui no canal. Falei? Acho que não. Talvez não. Talvez enteguem, mas não é. É. É uma edição da Cossac Naife bem antiguinha que eu tenho. Acho que foi de 2015 que eu consegui. Ela tem essa orelha grande que eu acho sempre bonita, embora seja muito simples dentro. A diagramação é super tranquila, tipo normal, né? Nada demais. Porém, boa de ler. Eu acho a edição simples e bonitinha. Eu não teria como não colocar esse livro, O Último Adeus e Sinto a Rede, que é uma edição, mais uma edição maravilhosa. Ah, é essa. Ah, como é bonito também. Eu amo esse post-it aqui na frente. Ah, meu Deus, vai arrumar só. A capa eu acho muito bonita, o texto em azul e é uma edição muito bonita, que pelo amor de Dark Side, né, minha gente? Dark Side é Dark Side. Daí eu escolhi um livro que eu ainda acho de todos os que eu tenho na estante um dos mais bonitos, que é O Gigante Enterrado com essa capa azul texturizada muito bonita. Ela tem uns detalhes prateados que eu não sei se vai dar pra ver bem. Acho que não. É, acho que não. O corte em azul, a diagramação da Companhia das Letras, eu acho, uma das melhores diagramações das editoras, porque é simples, o espaçamento é todo bom, as margens são boas, a fonte é bacana e é tudo muito bem caprichado. Nosso terceiro livro foi em conjunto, porque esse livro é um dos livros mais bonitos que a gente tem na estante. Com certeza. O Príncipezinho é uma edição portuguesa de O Pequeno Príncipe, começando por essa folha maravilhosa aqui, ó, linda, e tá todo ilustrado e comentado. Eu fico assim, ó, em mais bacana. Fica parado por esse livro. É muito bonito, de verdade, sério, capa dura, esses detalhes em prateado, muito bonito. O livro que você sempre indica? Eu teria contado a outra? Eu não sei. O que? Pela 45ª vez eu falo desse livro de novo, A Visita ao Curó do Tempo, que foi o melhor livro de 2016 que eu li. Ai, gente, esse livro é muito a minha cara. É muito o estilo do livro que eu gosto. Eu acho que não é pra todo mundo, não, porque ele é bem confuso, mas é o estilo de livro que eu gosto real. O livro que eu já indiquei também várias vezes aqui no canal é A Ilha de Vitória Isla, que foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2016. Eu me emociono só de lembrar desse livro, porque é uma história maravilhosa, com personagens maravilhosos. Que foi indicação de um inscrito, né? Foi indicação de um inscrito. Já indicou outros livros que eu tô só notando aqui, porque se for que nem esse aqui, tá de parabéns. O quê? O quê? Tá de parabéns. Dois livros que você indica pra uma maratona literária. Primeiro livro que eu sempre penso em indicar é todo dia, por ser um livro curto, por ser um livro rápido, por ser um livro leve. Quem já leu, acho que sabe do que eu tô falando, porque é muito bonitinho e é uma leitura muito rápida e que vale a pena. Também vou indicar uma leitura rapidíssima que vale muito a pena também. É tudo e todas as coisas. É um livro que você lê em quê? Poucas horas. Em um turno, tipo assim, quatro horas se eu brincar você ler esse livro. É muito rápido e muito leve. Embora tenha uma coisa meio assim, tensa, mas é muito bom pra uma maratona. Outro livro que não é tão pequeno porque, enfim, ele tem quase 500 páginas, mas é um livro muito rápido de ler. Fiquei com o seu número. Acho que foi o primeiro livro de Sofia Kinsala que eu li e eu, minha gente, gargalhava. Esse livro é muito engraçado e a pessoa devora isso aqui rapidíssimo. E o que eu falei recentemente aqui no canal é as cinco pessoas que você encontra no céu. É um livro super rápido e ao mesmo tempo intenso, né? É emocionante que vale muito a pena ser lido na maratona. Mas vale ser lido como o primeiro da maratona. Porque depois pode ser que você não dê a atenção necessária, né? Que ele merece e é muito bom. Três capas lindas da sua estante. A primeira capa que eu coloquei foi o Só É Pra Todos que eu acho super simples, mas lindíssima essas cores. Eu gosto muito e... Ai, gosto. Uma capa também muito simples porque é desenhadinha revivente de King Grimmel. Eu acho essa combinação desse azul, amarelo e vermelho aqui muito bonito junto desses relógios, essas palavras. Não sei. Olha, é tão simples, né? Mas tão bonita. Eu acho, sabe? Não tá. Outra capa foi de um livro que eu também falei recentemente aqui nas minhas aquisições e a FIM de Fernanda Torres e eu acho muito bonita essa foto. Eu acho que é uma foto. É uma coisa simples, é uma coisa... Tipo assim, é um colorido não colorido, sabe? Eu gosto. É boa. É bela. Outra capa que na verdade são três capas que eu acho lindas na minha estante são as desse box de Patrick Modiano. Vou ter que mostrar as capas pois elas formam o nome Modiano. Olha só. Muito bonitas, né? E elas são meio simples, minimalistas e bonitas. Eu acho lindas, né? Terceira capa não poderia ser outra senão o Sorriso da Hiena que é uma capa muito bonita de literatura nacional que a gente falou diversas vezes aqui que vai limitar a penicilina, inclusive. E é uma capa extremamente simples mas extremamente bonita com aquela velha combinação, né? De verde com vermelho que isso ia dar certo. Eu tô curiosa pra você ver como é que vai ser a capa se vai continuar essa ou se vai ser uma nova, né? Como muitos também estão, né? Que vai ser lançado pela Veros, então estamos no aguardo pra ver o que vai ser desse livrinho aqui. A última é a capa mais recente que eu tenho aqui na minha estante que é Ouça a Canção do Vento de Pinball 1973 de Haruki Murakami nessa edição da Alphaguara. Minha gente, essas cores são bonitas. O corte... Eu vou mostrar logo o livro todinho aqui. A edição folha de guarda é tudo no mesmo padrão, né? Belíssima! Bonitão! Parabéns! Sugestão de um conto? Eu não consegui escolher um conto, mas eu escolhi um livro de contos que eu já falei aqui e é Amora que foi uma das minhas surpresas de 2016 e eu super indico. Além de que a edição é muito bonita porque essa capa eu acho maravilhosa. Ela é bem simples e bem bonitona. E a dengolação também é de boas. Muito bonita. O conto que eu trouxe aqui pra indicar é um conto que eu li recentemente faz poucos dias e é de Gabriel Mar do canal Marimoto TV. O conto se chama A Mesa de Leia tá disponível na Amazon. Ah, que ele já faz na propaganda, né? Um pouco da propaganda. E vai retratar a violência contra a mulher de uma maneira muito legal. Embora o conto seja muito curto só tenha quatro páginas ele é... não sei retrata as coisas de uma maneira muito interessante por causa das prosopopeias apresentadas. E o que é prosopopeia? É a caracterização de personagens inanimados, né? Com características humanas. É muito legal. É um pouco confuso talvez, mas depois que você acaba você reflete um pouquinho você entende tudo que tá escrito. Recomendo. A gente resolveu marcar algumas pessoas porque a gente deixou essa tag muito legal. Foi uma das tags mais diferentes que a gente já fez, né? Então a gente achou show de bola então a gente vai taguear Geeks Anatomy Gabriel Mar Thalita do Thalitando e Rafael do Bigode Literário. Então, né? Vamos fazer a tag que a gente tá esperando quando fizeram avisa a gente. E quem quiser fazer pode fazer, né gente? Responde aqui embaixo nos comentários pra gente saber quais são as edições mais bonitas dos livros que você tem. Não esquece que aqui no box de descrição tem links por onde você pode comprar todos esses livros que a gente falou. Curte o vídeo porque ajuda na nossa divulgação. Se inscreve se ainda não for inscrito e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Eu vi imagino quem foi se foi uma visão que passou e fez uma sombra igual a essas letras. O quê? Já chega. É que se três a gente não disse o quê? Obrigado.